Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a coletiva de imprensa após a reunião entre representantes do governo brasileiro e argentino na área de esporte. O tema do encontro foi a relação entre as torcidas dos dois países. Vamos acompanhar. Os Jogos Olímpicos, se eu não me engano, hoje é dia 10, estamos no quinto dia de Jogos Olímpicos, atravessando uma experiência muito nova para o nosso país, para o Brasil, para a América do Sul, e sediando primeiros Jogos Olímpicos aqui na América do Sul. E confesso que, para mim, pessoalmente, que sou ex-atleta olímpico, cidadão do Rio de Janeiro, cidadão brasileiro, e hoje ocupando um cargo de relevância no meio esportivo, ocupando o cargo da Secretaria Nacional de Alto Rendimento. Me sinto bastante honrado. Sim, por favor. Sim? Ah, então tá. Então eu vou sentar, desculpa. 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 É que eu estou acostumado a falar em pé. Que nem um cantor. O cantor canta em pé. Melhor do que sentado. Mas é um momento muito especial, e a gente, de forma alguma, quer tornar esse momento especial em algo não tão especial assim. Esse encontro nasceu de uma amizade, uma amizade com um argentino muito especial, que é meu atleta, Sebastián Azumedi, que é meu atleta, eu sou professor de educação física, e, por coincidência, ele estava viajando junto com o secretário nacional, Carlos, com o subsecretário Orlando e com o Luiz, e surgiu essa oportunidade de a gente fazer esse encontro. Como eu iniciei falando, é um momento muito especial para todos os países da América do Sul. Sinto uma energia muito positiva, não só dos dirigentes sul-americanos, mas como dos atletas. É uma alegria muito grande para todos os atletas sul-americanos estarem participando dos primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul. A gente está falando sobre a convivência Brasil-Argentina. Na verdade, a gente tem muito mais em comum, o brasileiro tem muito mais em comum com a Argentina e o argentino em comum com o brasileiro do que a gente imagina. Nós vivemos em dois países que a gente está cercado sempre de enormes desafios, seja na área política, de estrutura esportiva. Nós, eu e o Carlos, que fomos ex-atletas, a gente conhece muito bem o professor Orlando, que foi técnico olímpico de natação, a gente sabe dos nossos desafios. Então, a gente está aqui para lançar uma campanha durante os Jogos Olímpicos para o brasileiro abraçar o argentino e o argentino abraçar o brasileiro. É essa a nossa mensagem que a gente quer passar. Eu, como atleta olímpico, sempre tive uma convivência extremamente amistosa com todos os atletas argentinos. Tenho uma profunda amizade com o José Meolans, da Argentina, com a Jordina Bardac e com outros nadadores argentinos. E eles sempre me passaram coisas positivas, até torceram por mim nos Jogos Olímpicos que eu participei. Então, é muito importante que a gente, nesse momento, a gente não traga o mundo do futebol, que se iniciou na Copa do Mundo, essa rivalidade extrema, mas a rivalidade é saudável. A gente evolui no esporte com a rivalidade. A gente melhora os tempos, a gente melhora a nossa performance com a rivalidade e que a gente faça dessa nossa rivalidade entre Brasil e Argentina uma rivalidade positiva para nós dois crescermos juntos. Em 2018, a Argentina vai se sediar as Olimpíadas da Juventude, não é, Orlando? em Buenos Aires. E eu espero que a gente trate muito bem os argentinos aqui no Rio de Janeiro e eu espero que os brasileiros sejam muito bem tratados em 2018 na Argentina. Então, pessoal, vocês fiquem bastante à vontade. Eu vou passar a palavra aqui ao Carlos, ao Orlando, para depois vocês fazerem perguntas e fiquem super à vontade em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado. Olá, bom dia. Muito obrigado a todos que hoje estem aqui presentes para poder difundir esta ideia em conjunto que temos com o Ministério do Deporte do Brasil de trabalhar pela hermandade de nossos povos. Durante muitos anos, nós fomos rivales, mas nunca fomos inimigos. Sempre os argentinos e brasileiros tiveram mutuamente uma amizade que vem de acordo com o talento de um ou de outro, a personalidade, mas sempre soubemos que, por outro lado, havia um grande esportista, que tínhamos grandes pessoas e sempre fomos um país muito unido. na última Copa do Mundo, aconteceu um certo distanciamento que, lamentavelmente, estamos vendo dentro dos estádios e, infelizmente, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também. E, antes de deixar que isso avance, queremos trabalhar tentando fazer uma prevenção e defender o... juntar os atletas. Então, estamos fazendo, promovendo várias ações. Por um lado, estamos nos reunindo com a socialaria argentina para passar uma mensagem por meio dos governantes, uma mensagem de paz e de amizade para poder desfrutar dos Jogos Olímpicos que, para todos os sul-americanos, temos que nos sentir. Não é porque está sendo no Brasil. É uma grande oportunidade de competirmos. Milhares de argentinos que hoje estão em cada um dos estádios onde estão ocorrendo as competições. Depois, também, falamos com todos os treinadores, todos os esportistas, os atletas, principalmente os capitães. E queremos que, em cada um deles e cada uma das coletivas de imprensa, eles possam se expressar a favor de que tenham um bom comportamento tanto dos brasileiros como dos argentinos. Não queremos buscar culpados, não queremos pensar que é só de um lado. Tanto Luiz como eu, o que estamos defendendo é que todos os feitos ruins não ocorram, não hajam brigas. Não queremos brigas entre argentinos e brasileiros. Queremos que eles deem as mãos, que caminhem juntos, que cada um, lógico, dê força às suas equipes dentro do espírito dos Jogos Olímpicos, mas em paz. Estamos diante de um acontecimento gigantesco para a América do Sul, um acontecimento grandioso, um acontecimento histórico. E a maneira pela qual podemos ajudar é com o comportamento exemplar de cada uma das nossas torcidas. Também falamos com o Comitê Olímpico e já solicitamos algumas ações para fortalecer essa ideia. E estamos desenvolvendo, vocês já devem ter visto, talvez, dois bonecos abraçados, mostrando a hermandade que estão em todas as redes sociais. Dessa forma, estamos disseminando entre os atletas, estamos estudando a possibilidade de tanto, a partir de sábado de basquete, Argentina e Brasil, e os argentinos cheguem com a bandeira da Argentina para poder também fomentar essa mensagem de paz a todo o nosso povo. A gente fica um pouco preocupado que durante as competições, é lógico, teremos a concorrência, mas temos que pensar que isso não pode acontecer, temos que trabalhar agora, todos juntos, para que não exista essa diferença entre nós. Todos somos partes importantes para o sucesso, difundindo e disseminando essa ideia para trabalharmos juntos, para fazermos essa mudança entre toda a família olímpica, não somente os esportistas, os atletas, mas a imprensa, a classe dos dirigentes e os políticos. Muito obrigada. Podemos abrir para a sessão de perguntas? Por gentileza, vou pedir para que o jornalista se levante, fale seu nome e o veículo que representa, por favor. Bom dia, sou Ellen Amorim, Jornal do Estado de São Paulo. No vídeo que a gente vê da briga que houve na quadra de tênis entre um argentino e um brasileiro, foi um pouco criticada a demora da chegada da força nacional, de um agente da força nacional, para separar os dois e retirá-los da arena. Primeiro, eu queria saber qual é o procedimento, se vocês têm conhecimento do procedimento que é adotado, e, segundo, se ações... Aquela ação foi pequena, foram duas pessoas brigando, mas, se fosse uma ação maior, será que a gente teria contingente para conseguir fazer com que ela fosse parada mais rapidamente? Ellen, não é? Suelen. Suelen, eu vi essa mesma cena que você acabou de escrever, eu não estava na quadra principal de tênis, eu vi pela televisão, e foi um desentendimento entre duas pessoas, como você citou, e hoje o Parque Olímpico está sobre a segurança da Guarda Nacional. Eu, sinceramente, não achei demorada a ação, não. A gente está habituado, principalmente em quadra de tênis, a ter um público mais calmo, e que, na minha opinião, foi um acontecimento isolado entre duas pessoas, e que, infelizmente, acabou acontecendo a agressão. Mas eu quero utilizar, principalmente, esse momento que a gente está vivendo aqui é de passar que a Olimpíada é muito mais do que uma competição esportiva. Hoje, a gente tem, na Vila dos Atletas, mais de 200 países convivendo em perfeita harmonia, pessoas com religião diferente, com cor diferente, preferência sexual diferente, verdades diferentes, se alimentando debaixo de uma mesma tenda, comendo junto o mesmo alimento, dividindo as mesmas emoções e sentimentos. Então, o símbolo da Olimpíada é exatamente isso, é a união dos cinco continentes sem fronteiras. E o mesmo respeito que a gente encontra nos atletas olímpicos, na maioria das modalidades, a gente quer que se espalhe para as arquibancadas. Aquela cena foi muito triste. Eu, como brasileiro, e acredito que o Carlos, como argentino, a gente se sente agredido vendo aquela cena e, do fundo do coração, eu não espero que aquilo aconteça novamente. Mas, em relação à segurança, tanto na Vila Olímpica como no Parque Olímpico, eu estive em duas Olimpíadas, em Atlanta, 1996, e em Sydney, 2000. Eu me sinto muito seguro hoje dentro do Parque Olímpico, não só como secretário nacional, mas como espectador dos jogos, e é uma segurança que está passando para os atletas também. Então, eu vejo de forma muito positiva a segurança dentro do Parque Olímpico, Sueli. Eu sou da Rádio de Difusão 1 da Argentina, uma pergunta para cada um dos secretários, para Carlos. Bom dia, Carlos. É surpreendente o que está passando, como você já disse, que ainda nem começam ainda as competições entre Argentina e Brasil, e Paralina, as partidas que acontecerão nos próximos dias para reforçar a segurança, o que vocês veem com relação a isso, para aumentar a segurança? Bom, sim, lamentavelmente, eu fiquei surpreso. Sem dúvida, temos como fazer a troca, temos que fazer essa mudança, e eu acredito que é muito possível que isso se torne uma realidade, que tenhamos uns Jogos Olímpicos pacíficos. Na verdade, é que os Jogos Olímpicos estão sendo fantásticos. Não temos a sorte de Luiz, é a primeira vez que estou nos Jogos Olímpicos. Quando eu cheguei ao Parque Olímpico, às 10 da manhã, eu vou embora meia-noite, vejo todas as competições, tudo está muito bem organizado, com relações muito boas, tudo é uma festa, e isso tem que continuar e seguir o mesmo caminho o tempo todo. Dessa forma, nesse sentido, acredito que estamos dando o espaço que temos que dar, somente detectamos o problema, já estamos trabalhando para solucionar. Claro que não é fácil, porque temos muitos argentinos vivendo hoje no Brasil e também aqui, de férias, e a briga que aconteceu foi um pouco grande, entretanto, se voltarmos atrás, somos capazes de analisar o passado, vamos ver que sempre convivimos em paz, sempre tivemos uma rivalidade desportiva, e essa rivalidade nos esportes vai acontecer sempre, não vai desaparecer. dentro do campo, nossos próprios atletas não estão dizendo que não querem, eles mesmos não querem brigas, não querem problemas, são atletas que são nossos ídolos e as pessoas que muitas vezes nos ajudam a tomar as decisões, porque vemos um reflexo de nós como cidadãos queremos. passamos a hora para a próxima pergunta. deixa eu responder o amigo, eu não entendi seu nome, perdão, seu nome, Jorge? Leon, Leon, eu gostaria muito de ver esse jogo Brasil e Argentina sem arquibancada dividida, eu acho que cada um tem que estar sentado no seu lugar, eu gostaria de estar do lado de um argentino e não separado dele por torcer, a Olimpíada é muito especial, a Olimpíada é essa integração e essa integração tem que acontecer na arquibancada, os assentos têm que ser respeitados e a gente tem que buscar uma confiança no torcedor, uma confiança no telespectador que está assistindo e que essa relação de amizade ela se propague, eu não quero ver arquibancada dividida nos Jogos Olímpicos, jamais, e eu acredito na segurança do Parque Olímpico, eventualmente, se for preciso, mas eu espero que não seja preciso. Meu nome é Daniel Burone, sou da televisão da Argentina, são duas perguntas, e uma para o secretário da Esporte da Nação, Sr. Macalister. Primeiro, o que significa para a Argentina que os Jogos Olímpicos, sendo pela primeira vez na América do Sul, no Brasil, a Argentina vai ter os Jogos da Juventude em 2018, e por outro lado, de alguma forma, que os Jogos não vão poder realizar, saber como viram a organização e como viram o trato, como foi tratada a delegação argentina. Bom, eu acho que foi uma grande oportunidade para nós argentinos receber os Jogos da Juventude de duas maneiras. O primeiro, é que milhares de argentinos também são aqui nas Olimpíadas do Rio, e quem sabe isso fosse em outro lugar do mundo, seria muito mais caro, mais difícil, precisaríamos de mais tempo para viajar, e muito menos argentinos estariam presentes nos Jogos. Então, temos que estar felizes que, pela primeira vez, como eu já disse, os Jogos estão acontecendo no Brasil, que é um país para nós, que está muito perto de vários lugares da América do Sul. Em segundo lugar, é um momento de aprendizagem. Nós vamos organizar os Jogos Olímpicos de 2018 da Juventude na cidade de Buenos Aires, e vamos, sem dúvida, necessitar saber de tudo sobre a questão de segurança, funcionamento, todas as coisas que foram muito bem feitas no Brasil e que, por acaso, também, que não funcionaram, para que nós não cometamos os mesmos erros. Inclusive, temos aqui uma grande parte da nossa força de segurança para ver como está funcionando a Vila Olímpica, o Parque Olímpico, porque, volto a repetir, é parte da aprendizagem para chegar com boas condições aos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. Bom dia para o secretário de Deporte da Nação, Carlos Cuba. Meu nome é Javier Alvaricio. Estamos aqui ao vivo. Gostaria de perguntar com relação a esse assunto que vocês estão tratando sobre uma relação particular entre as torcidas brasileiras e argentinas. Vocês já têm feito uma avaliação de quantos torcedores estão no Brasil em nível presidencial, digamos, num partido de tênis, que eu creio que é por isso que vocês estão reunidos aqui por conta dessa briga. Na realidade, não estamos aqui porque do que aconteceu no tênis, mas por conta de todas as partidas. Eu já te disse, eu chego à Vila Olímpica às 10, 11 horas da manhã e fico até meia-noite. Estou participando ativamente em todos os estádios, vendo todos os esportes, todas as modalidades e, sem dúvida, nós, como Secretaria de Esportes, não sabemos exatamente quantos torcedores chegaram. Eu posso, talvez, dizer que quando eu estive a campo e fui ao basquete, nos dois estádios nós tínhamos a maioria das pessoas e os torcedores. Ou seja, chegamos aqui, muitos argentinos aconteceram o mesmo na Copa do Mundo e, para nós, os argentinos, isso é uma benção porque os Jogos Olímpicos foram feitos aqui no Rio de Janeiro porque é uma grande oportunidade para nós. Eu falei com a chanceleria desse tema, desse assunto e disse que isso estava me preocupando, que nós tínhamos que trabalhar com relação a esse assunto, também com o pessoal do Brasil e começamos a trabalhar juntos e isso é um pouco também o resultado dessa preocupação que nós estamos expressando publicamente, eu já falei também na Argentina, estamos sendo muito claros, isso é uma questão de agressão de um país contra outro, isso é um problema que estamos tendo dos dois lugares e Luiz e eu estamos defendendo não é um país, é a integração entre os dois países para que possamos ter lindos Jogos Olímpicos e seguir o que sempre fomos, dois países irmãos, com grande talento, acredito eu, e também com uma grande personalidade. Bom dia, Raul Delfundio de Picasso, a minha consulta é para os dois secretários de esporte dos dois países, que a fraternidade é muito mais importante do que o próprio resultado, mas temos que também considerar os atletas brasileiros e argentinos e quais são as mensagens do governo da Argentina e do governo do Brasil que vocês estão buscando, tanto Michel Temer como Macri. Bom, primeiro nosso presidente Macri, um outro dia, quando estive aqui no Brasil, ele esteve aqui no Brasil, quando começaram os Jogos Olímpicos, ele falou a favor da alegria que temos que ter com os argentinos desses Jogos Olímpicos e com cada triunfo do Brasil. Então, eu acredito que é uma ótima expressão que colabora para que não tenhamos qualquer problema com violência com relação à paixão dos esportistas, dos atletas. Isso surge de forma muito natural e me parece muito bom. Isso também é um bom caminho. Parece que os atletas, quando chegam dentro do campo, eles têm essa clareza que marca o caminho. Somos atletas, eu fui atleta, nós sabemos, não ignoramos o que disseram, pelo contrário, seguimos adiante, estamos resolvendo, estamos trabalhando para que tudo se siga muito bem. Com relação aos atletas do Brasil, eu vou passar para Luiz. Seu nome, por favor. Raul? Raul, entre os atletas há um respeito muito grande e que isso eu vivi como atleta olímpico é uma cumplicidade muito grande. o brasileiro quando encontra um argentino em uma vila olímpica, especialmente em competições fora do país, tem uma aproximação natural. Sentam à mesa, almoçam juntos, jantam juntos, tem uma cumplicidade muito bacana, isso eu vivi. Eu estive competindo no Panamericano de Mar del Plata em 1995, eu não me esqueci nem mesmo o local onde eu fiquei, Bela Vista de Chapan Malan, acho que é isso, não é? Em Mar del Plata. E eu fui muito bem recebido. na Argentina. Eu ganhei duas medalhas de prata naquela ocasião e eu guardo lembranças muito positivas do argentino, da torcida argentina. E não só como eu guardo essa lembrança, outros atletas também guardam essa lembrança. Então, o relacionamento entre os atletas é muito bom. Em relação à política, eu não sou político, embora esteja ocupando um cargo político, eu sou um professor de educação física, um cidadão brasileiro e um ex-atleta olímpico e a integração com qualquer país, seja o governo que for, faz parte da minha natureza. Assim como nos Jogos Olímpicos eu quero ver os atletas se relacionando bem com as suas religiões, com as suas convicções diferentes, eu quero me relacionar bem com qualquer país, com qualquer político, eu só espero que essas pessoas sejam pessoas de bem, porque eu gosto de me relacionar com pessoas de bem, independentemente das suas escolhas políticas. Bom dia, Carlos, bom dia, Luiz. Meu nome é Patrício, da Missão da Argentina, eu gostaria de parabenizar Luiz e com Carlos por essa decisão de fazer essa reunião e colocar na mesa esse tema, porque é muito importante falar sobre esse assunto. O espírito olímpico está em cima de qualquer rivalidade dos países, os atletas olímpicos sentem mais do que qualquer outra pessoa, a chama olímpica é muito importante, vamos contar com o público. Então, eu dou os parabéns a ambos por tomarem essa decisão e Carlos, eu gostaria de saber o seu comentário sobre a questão da equipe argentina, se está dentro das expectativas, como foi planejado pela secretaria. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta e pelos comentários. Os funcionários, muitas vezes, não têm, nós funcionários, poucas vezes recebemos elogios, dessa forma agradecemos e com relação aos atletas, estamos cumprindo com as expectativas, esperávamos a possibilidade de que o Pareto tenha o ouro e assim aconteceu, isso foi uma surpresa que o Iokovic foi sair, mas De Potro mostrou que é capaz de fazer, é claro, temos o vôlei, o hóquei, o rugby, o futebol também, que hoje, embora passe por um momento difícil, já passou pela primeira etapa relativamente bem, então estamos felizes e vamos esperar agora os esportes aquáticos, remo, então eu acredito que possamos ter bons resultados, sem dúvida nenhuma, a criação da nossa gestão foi algo muito bom, então estamos tentando criar um destaque e criar um bom clima entre as federações, as províncias, as cidades, os clubes e, acima de tudo, os atletas com a Secretaria dos Esportes e, obviamente, os treinadores. Não queremos criar uma distância entre eles e os outros, queremos uma equipe que trabalhemos todos juntos e é por isso que eu estou participando de todas as, todos os jogos, todas as partidas, eu sei o que significa ganhar e sei o que significa perder e a derrota, você pode se preparar anos e anos e anos para estar nos Jogos Olímpicos e dói muito aos atletas uma derrota. Ontem, eu estive com o Gravitt e com o Bardach, estive também com os lutadores que perderam a primeira partida de handball. Então, tudo está dentro do que era possível fazer. Temos atletas muito competitivos, isso é um feito que sempre mostrou a personalidade dos argentinos e, durante esses Jogos Olímpicos, não é uma exceção. Agora, podemos ir para o mundo e ter mais experiência e, quando vamos competir contra os melhores, cada vez elevar os níveis e os rendimentos. Uma das provas foi o rugby que passou a jogar em uma liga nova e essa liga nova já melhorou a sua expressividade esportiva. Boa tarde na sua frente. Tudo bem? Rodrigo Viga, da agência Reuters e da Rádio Jovem Pante São Paulo. Queria fazer uma pergunta para o Lordor C. Boa Sera em português, para Iudaro. Lima, por gentileza, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você falou muito sobre essa proximidade entre atletas na Vila dos Atletas e essa é a pergunta que eu faço para os dois. Se fosse o contrário, a Olimpíada na Argentina, você acha, e o senhor também, que as provocações não aconteceriam como estão acontecendo aqui? que eu entendo que a vaia se tornou uma discussão que perpassa por toda a Olimpíada sobre o comportamento dos brasileiros para com os atletas. O próprio comitê organizador já disse que, enfim, não se sente incomodado com isso. Mas eu entendo que, na visão de vocês, a vaia pode precipitar uma eventual confusão, uma eventual provocação e uma eventual briga, e é isso que vocês estão querendo evitar. Se fosse na Argentina, o senhor acha que a seleção brasileira não seria vaiada, não seria eventualmente xingada, e que esse tipo de episódio também não ia acontecer por conta da rivalidade histórica entre os dois países, e para o Lima especificamente, com relação, ainda na linha da pergunta do colega, só que para nós brasileiros, enfim, existe uma ansiedade dentro da sociedade, do torcedor, dos cariocas brasileiros, enfim, com relação à performance do Brasil. Chegamos ao quinto dia com apenas uma medalha de ouro, somos os donos da casa e uma medalha de prata. E, aparentemente, me parece um desempenho relativamente aquém daquilo que se imaginava. E se aquela meta do top 10, das 29 medalhas, vai ser atingida, ou ela se tornou um pouco mais difícil diante de, não dizer fracasso, mas de não medalhas em alguns esportes que a gente esperava subir ao pódio. Obrigado. Bom, Rodrigo, em relação à sua última pergunta, em relação ao desempenho, seria muito precipitado da minha parte estar no quinto dia de competição e eu comentar o resultado final. Seria como um jogo de... A gente fazendo a analogia com um jogo de futebol, que é a paixão de todos nós aqui no Brasil, inclusive minha também. Eu adoro futebol. Apesar de ser nadador, eu sou apaixonado e vidrado. Mas o jogo ainda não acabou. A gente está no quinto dia, são 15 dias de competição. A gente tem modalidades pela frente que a gente continua com grandes chances de ganhar medalha e superar, certamente, o nosso número de medalhas de 2012, 2008. Eu acredito nessa possibilidade, sim. É claro que o meu desejo como secretário nacional de esporte é torcer para que o Brasil ganhe cada vez mais. A gente já teve a natação, teve o judô, claro que a gente cria uma expectativa de otimismo e o otimismo tem que estar sempre na frente do pessimismo. Claro que é bom ser realista também, mas eu, particularmente, que sou esportista, eu sempre tendia a sonhar muito, a ser otimista. Mas eu acredito que o Brasil vá vencer, vá conquistar novas medalhas e, após os Jogos Olímpicos, Rodrigo, quando chegar no dia 21, eu vou ter como te responder de forma mais precisa e fique certo que eu vou te responder com bastante sinceridade. Não, a Rafaela foi uma foi uma foi uma surpresa, uma lição de vida para todos nós. Ela, que em 2012, ela deu um reviravolta muito grande na carreira dela. É difícil para um esportista passar por o que ela passou em 2012, uma experiência, eu não diria experiência negativa, não, foi experiência positiva para ela, porque foi uma experiência que deu muita força para ela. E a Rafaela, no meu caso, foi uma foi uma foi uma grata surpresa, não duvidando do potencial dela, mas foi uma surpresa super positiva e que o povo brasileiro tire desse desempenho da Rafaela forças para superar os obstáculos na sua vida pessoal em nunca desistir. Então, essa medalha da Rafaela de ouro, se pudesse contar como cinco, dez medalhas, ela deveria ser contada como cinco, dez medalhas de ouro. Rodrigo, nós viemos aqui trazer uma mensagem de paz. Então, se eu dissesse para você que isso não aconteceria na Argentina e dizer que a culpa seria dos brasileiros. Então, esse não é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente gerou um certo desencontro de informações entre os povos e a nossa função é gerar a cultura de um encontro entre ambos os povos. Dessa forma, vamos trabalhar para que isso não aconteça mais e que essa ferida que se abriu se feche para sempre e para voltarmos a entender que, caminhando juntos como região, inclusive, vamos conseguir muito mais sucesso do que trabalhando separados. Bom dia para os quatro. Patrick, do Diário 32, de Mendoza, para a pergunta dos dois secretários, principalmente o senhor Lima. Duas perguntas. A primeira, em que situação deixou vocês nervosos? O que disparou esse gatilho da preocupação do que vocês estão expressando aqui hoje e a outra tem a ver com qual seria a causa que vocês acreditam que aconteceu essa grande rivalidade que quase chegou numa reação extrema com quase uma agressão física? Bom, não é uma única causa. Foram muitas causas. Nós estamos vendo em cada um dos estádios que estamos indo e as pessoas começam a gritar por exemplo a um atleta ou o pessoal da própria plateia gritando contra o pessoal local. Então, eu acredito que quando está acontecendo a competição, nós estamos vendo a evolução. Então, eu acho que essa primeira voz de alarme para nós foi muito importante. com... Eu esqueci a segunda pergunta. Pode repetir? Bom, me perguntou se foi um feito. Sim, foi realmente uma conquista mundial do futebol. Eu acho que sem dúvida se gerou essa referência. Esse foi o início. Temos que esquecer o passado e olhar para o futuro. o futuro é hoje e hoje estamos trabalhando para que isso mude. Basta de briga, baixa de discussões, não queremos brigas entre nossos povos, não queremos brigas com nossos atletas, porque nas arquibancadas estão suas famílias, seus amigos, as suas pessoas. Não queremos passar essa imagem para o mundo, não queremos essa imagem da América do Sul para o mundo, queremos que os atletas mostrem dentro do campo. Isso é a imagem que temos que mostrar para o mundo. Bom dia. Você quer que eu responda também? Sim, sim. O que motivou esse nosso encontro foi, sinceramente, uma amizade que eu tenho por um argentino que me ligou e pediu para que esse encontro fosse realizado. eu não quero aqui falar de problemas, eu quero falar de solução. E a solução é nós nos respeitarmos. É falar para vocês que eu, como brasileiro, admiro muito a garra do argentino e, como brasileiro, eu admiro muito o coração do brasileiro. Então, o coração do brasileiro junto com a garra argentina pode nos tornar muito mais fortes e a gente levantar a América do Sul, sendo os dois principais países da América do Sul. Nós somos líderes do nosso continente e, para que a gente viva cada vez melhor, que a gente evolua junto no esporte, a gente tem que trabalhar numa integração esportiva também, trocando experiência. Isso eu estava até conversando com o professor Orlando, da gente iniciar, após os Jogos Olímpicos, uma integração maior dos dois países em relação ao desenvolvimento esportivo. Então, eu vim aqui falar sobre coisas boas. A gente, falando coisas boas, semeando coisas boas, a gente alcança os nossos objetivos. É isso. Bom dia. Meu nome é Saulo. Eu escrevo para o site rio2016.com. Eu tenho duas perguntas. A primeira aborda justamente a questão que você colocou das soluções. O secretário McAllister comentou que vai haver um estímulo a que os atletas argentinos se posicionem contra a rivalidade nas redes sociais e tal. Mas eu queria que vocês fossem um pouco mais incisivos quanto às principais ações que vão ser postas em práticas para tentar diminuir essa animosidade que está existindo. E a segunda pergunta é sobre qual o limite, porque a rivalidade é um fato, ela existe. e até um determinado nível é uma provocação, é uma brincadeira, é algo que está dentro do tolerável. A ideia de vocês hoje é estabelecer um limite para isso ou eliminar completamente essa rivalidade, colocar os argentinos no mesmo patamar que todos os outros povos? Saulo, eu não diria que a gente tem que eliminar a rivalidade. A rivalidade é algo muito positivo entre brasileiros e argentinos, mas a gente não pode ser violento um com o outro. A principal ação desse encontro e quando você cita o que vocês vão fazer, eu queria inverter essa pergunta que você fez. Eu gostaria de falar o seguinte, o que nós podemos fazer para reverter isso? Porque não basta ser apenas o meu desejo, tem que ser o desejo de todos nós. Vocês da imprensa, eu peço a ajuda de vocês, vocês têm um poder muito grande de mergulhar dentro das pessoas e até mostrar para elas o quanto é importante essa boa relação. Então, essa nossa iniciativa tem um início hoje, eu preciso da ajuda da imprensa para espalhar essa nossa intenção e eu representando o Ministério do Esporte, a gente vai desenvolver uma ação, primeiramente, interna, entre os próprios atletas, estimulando que eles divulguem em redes sociais, hoje a rede social tem um poder muito forte, eles encontrando um argentino na Vila Olímpica, no Parque Olímpico, dê um abraço, tire uma foto, poste no Facebook e essa união contagia. Então, a nossa primeira ação, essa sugestão do Carlos, dos jogadores de basquete do Brasil e da Argentina entrarem abraçados com a bandeira da Argentina, o Brasil segurando a bandeira da Argentina ou do Brasil entrarem abraçados, serem afeituosos uns com os outros, essa, eu diria que é a ação mais positiva que a gente pode transmitir para o torcedor. A violência dentro de quadra, dentro de campo, se ela acontece dentro da quadra ou dentro do campo, entre os jogadores, ela automaticamente espalha para a arquibancada. Se você tem respeito dentro da quadra e dentro do campo, você cria uma enorme chance dos torcedores também se respeitarem. Tá, Salmo? Bom dia, Felipe Wall. Os dois torcedores que entraram em conflito lá no jogo de tênis do Del Potro, eles voltaram para a quadra minutos depois. Vai ser esse o comportamento? Tipo, quem brigar em quadra vai poder voltar para as arenas? Felipe, eu agradeço a sua pergunta, mas eu peço desculpas. Eu não tenho como responder essa sua pergunta porque eu sou secretário de alto rendimento, de esporte de alto rendimento. Eu não respondo pela segurança. Eu vou dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que eles deveriam ter sido retirados da quadra. Minha opinião pessoal. Se me permitisse... Se me permite... Estou totalmente de acordo com o que... Estou totalmente de acordo com o que o Luiz está falando. Eu acho que seria uma ótima decisão. Infelizmente, isso não depende de nós. De nós depende a trabalhar com as nossas delegações, o que acontece em cada um de nossos países, a política deportiva, desportiva que está desenvolvendo cada ministério, cada secretaria. Mas esse caso é do Comitê Olímpico Internacional, mas de toda forma, eu acho que é uma ótima pergunta e talvez nos manifestarmos para o Comitê Olímpico com relação a isso. Novamente, dando a minha opinião pessoal como atleta, como cidadão e como secretário também, acho que... Acho não, tenho certeza, qualquer ato de violência entre torcedores, esses torcedores têm que ser excluídos imediatamente do evento. E eu defendo até a exclusão de todo o evento. A gente não pode admitir nos Jogos Olímpicos ver briga em arquibancada, isso em hipótese alguma. Bom dia, Gabriel do G1. Luiz, você falou que é contra dividir as torcidas, mas é claro que essa campanha tem um intuito educacional, mas eu queria saber se isso chegou a ser discutido entre vocês, se vocês cogitam, o Carlos falou dessa crescida, dessa crescente de violência, a Copa do Mundo já houve um acirramento, até chegar a briga que aconteceu no tênis. Queria saber se vocês chegaram a discutir essa possibilidade de ter que dividir torcidas ou tomar alguma atitude mais drástica. Eu esqueci seu nome, perdão. Gabriel. Gabriel, eu nem cheguei a cogitar essa possibilidade de dividir as torcidas, não. Não cheguei e nem chegamos a conversar sobre isso, que eu acho que se a gente partir para essa escolha, eu vou me sentir não derrotado, mas eu vou estar triste porque os Jogos Olímpicos não foram criados com essa intenção, foram criados com a intenção de integração mesmo entre todas as nações do mundo. Como eu falei, a gente tem mais de 200 países na Vila dos Atletas convivendo desde o dia, há mais de 10 dias em plena harmonia, há mais de 10 dias, vivendo em plena harmonia. Os Jogos Olímpicos são uma expressão de amizade, união, confraternização, alegria. Dessa forma, essa é a linha que sempre tivemos diante dos Jogos Olímpicos, como o Comitê Olímpico Internacional também. E nós queremos que isso tenha sucesso. esse foi um problema pontual. Não vou dizer entre dois países, porque seria muito injusto entre a torcida dos atletas dos dois países e que isso tem que ser resolvido como tal. Então, a última pergunta... Bom dia, Joel, Centro de Comunicação Social do Exército. A minha pergunta vai se dirigir para os atletas de alto rendimento. a delegação brasileira olímpica está em torno de 600 atletas, se eu não me engano, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E desses 600 atletas, cerca de 160, quase um quarto da delegação brasileira são atletas das Forças Armadas, são atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Eu gostaria de saber, na Argentina, qual é essa proporção? Joel, me permita, são cerca de 460, alguém tem informação precisa? 460? 465 atletas. Então, um terço. Aqui no Brasil, um pouco mais de um terço. Um pouco mais de um terço. Eu gostaria de saber se na Argentina, qual é essa proporção na Argentina entre atletas de alto rendimento militares e os demais atletas? é que nós não temos essa conta, esse número. Para nós, somos todos atletas, não importa se eles vêm das Forças Armadas e de onde eles vêm. Nós não fazemos isso dentro do nosso país, essa divisão, essa seancrasia, de plantear as coisas de quanto vêm das Forças Armadas. O que eu posso te dizer é que é capaz de termos oito ou nove atletas que tenham vindo, mas jamais vou dizer quanto eram da... Não vou perguntar a você, dizer a você quantas eram das Forças Armadas ou da Polícia, ou que seja na nossa cultura. A gente não faz a medição dessa forma. Eu entendo que tem países que contabilizam esses números, mas nós não estamos acostumados a fazer essa análise. para encerrarmos esse encontro. Antes de fazer a clausura, eu acordo que os secretários Luiz Lima e o secretário de Esportes e o secretário de Esportes e a recriação da Argentina, Carlos Rabiera, Macalice, atenderam a prensa. A minha esquerda próxima ao backdrop. Além disso, às 16h30, teremos aqui no Rio Media Center a coletiva de combate ao racismo no esporte com a presença da secretária de políticas e promoção da igualdade racial do Brasil, Luiz Linda Valois, o goleiro Aranha e a campeã olímpica do judô dos jogos Rio 2016, a brasileira Rafaela Silva. Por último, convidamos todos aqui presentes a participar da oficina de caipirinha que está sendo oferecida no café próximo ao lounge. Eu convido todos a participarem dessa atividade. A saída é à minha esquerda ao lado das cabines de tradução. Agradecemos a todos. Muito obrigada. Nós acompanhamos ao vivo a coletiva de imprensa após a reunião entre autoridades brasileiras e argentinas nas áreas de esporte. Eles conversaram sobre a relação entre as torcidas dos dois países e maneiras de manter a boa convivência entre brasileiros e argentinos durante as provas olímpicas. O secretário de esporte de alto rendimento do Brasil, Luiz Lima, afirmou que o Brasil e a Argentina são países que possuem muitas características em comum. Ele pediu para que os brasileiros façam da rivalidade entre os dois países algo de positivo. Ele pediu para os brasileiros tratarem bem os torcedores argentinos. Já o secretário de esporte, educação física e recriação da Argentina, Carlos Javier McAllister, afirmou que quer promover ações para passar uma mensagem de paz e fraternidade a todos os torcedores. Ainda segundo McAllister, houve conversas com os capitães dos times argentinos que competem no Rio de Janeiro para que seja passada uma mensagem de paz tanto nos jogos quanto nas entrevistas dos atletas. E nós voltamos agora para a nossa programação normal, mas fique ligado, podemos retornar a qualquer momento com mais um evento ao vivo do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música